Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo